Essa vida nossa é muito difícil Nós é sacudido e sem frescura Nós é caipira, nós é cultura Nós é sertanejo, nós é bobão Nós é da bagaceira, caipira de primeira Nós pesca, nós joga, nós toca viola Nós dança de bota e acaba na sola Mas o nosso vice é mulher brasileira Nós é da bagaceira, caipira de primeira Nós pesca, nós joga, nós toca viola Nós dança de bota e acaba na sola Mas o nosso vice é mulher brasileira Essa vida nossa é muito difícil É correria, é compromisso Mas da viola eu não abro mão Ela tem canto, ela tem feitiço Ela tem magia e eu gosto disso Nós replica ela, nós faz modão Se nós ouvir música sertaneja Se tem viola, se tem cerveja Se tem mulher, aí nós acha bom Nós é sacudido e sem frescura Nós é caipira, nós é cultura Nós é sertanejo, nós é bobão Nós é da bagaceira, caipira de primeira Nós pesca, nós joga, nós toca viola Nós dança de bota e acaba na sola Mas o nosso vice é mulher brasileira Nós é da bagaceira, caipira de primeira Nós pesca, nós joga, nós toca viola Nós dança de bota e acaba na sola Mas o nosso vice é mulher brasileira Nós é da bagaceira, caipira de primeira Nós pesca, nós joga, nós toca viola Nós dança de bota e acaba na sola Mas o nosso vice é mulher brasileira Nós é da bagaceira, caipira de primeira Nós pesca, nós joga, nós toca viola Nós dança de bota e acaba na sola Mas o nosso vice é mulher brasileira Essa vida nossa é muito difícil É correria, é compromisso Mas da viola eu não abro mão Ela tem canto, ela tem feitiço Ela tem magia e eu gosto disso Nós repica ela, nós faz modão Se nós ouvir música sertaneja Se tem viola, se tem cerveja Se tem mulher, aí nós acha bom Nós é sacudido e sem frescura Nós é caipira, nós é cultura Nós é sertanejo, nós é bobão Nós é da bagaceira Caipira de primeira Nós pesca, nós joga, nós toca viola Nós dança de bota e acaba na sola Mas o nosso vice é mulher brasileira Nós é da bagaceira Caipira de primeira Nós pesca, nós joga, nós toca viola Nós dança de bota e acaba na sola Mas o nosso vice é mulher brasileira Essa vida nossa é muito difícil É correria, é compromisso Mas da viola eu não abro mão Ela tem canto, ela tem feitiço Ela tem magia e eu gosto disso O recantar onde eu moro é uma linda passarela O cara jogando tá cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tem o Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de sela Pro leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinha tá no terreiro E papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito De butina ou de chinelo Na roça se a fome aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço Tua tristeza me atropela Eu pego os bicos pra fora Deixo cedo a currutela Eu levo meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas da gema tem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos nada em linha No algodão e na planela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Não vai faltar no ranchinho Vou pular no ranchinho Tchau, tchau. 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 Tchau.